Se hoje o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declara seu apoio total ao Brasil, em um passado não muito distante, muitos boatos surgiram sobre uma possível invasão na Amazônia Brasileira por parte dos Estados Unidos da América. É sobre essa história que irei falar no vídeo de hoje. Irei desmistificar algumas coisas relacionadas aos Estados Unidos e à Floresta Amazônica Brasileira. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo no vídeo, pois isso ajuda e ajuda muito na propagação das informações que eu trago para a plataforma para o YouTube. Então, por favor, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, assim todo mundo fica feliz. Atualmente, o Brasil e os Estados Unidos, principalmente por causa do atual governo de ambos os países, estão muito próximos. Donald Trump já deixou claro várias vezes o seu apoio ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Essa aproximação depende muito de quem está no governo. Hoje nós estamos muito próximos. Mas e daqui cinco anos, em eventuais governos diferentes? Será que o Brasil e os Estados Unidos continuarão tão próximos assim? Você já se perguntou por que a Amazônia desperta o interesse de tantas nações? Por que a Amazônia possui 30% da biodiversidade desse planeta esférico que nós chamamos de Terra, possui 67% do total de mamíferos do mundo, possui um terço das florestas latifoliadas, possui a maior bacia de água doce do mundo e possui um solo extremamente rico? Os benefícios da Amazônia brasileira, de acordo com a Universidade de Maryland, correspondem a um trilhão de dólares. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Um livro chamado O Sul Mais Distante, de Gerald Horn, professor da Universidade de Houston, revela que durante o século 19, o estado de Virginia, que na época concentrava o poder político dos Estados Unidos, desejava incorporar parte da floresta amazônica. Em 1850, o chefe do Observatório da Marinha dos Estados Unidos, Matthew Murray, chegou a sugerir uma expansão territorial na floresta amazônica. Porém, isso acabaria resultando em um conflito diplomático e armado com o então Império do Brasil de Dom Pedro II, que não seria muito viável. A história de que os Estados Unidos pretendiam invadir a floresta amazônica ganhou muita força quando lá em 2001, diversos boatos surgiram dizendo que livros didáticos norte-americanos estavam circulando relatando que a Amazônia, na verdade, pertencia aos Estados Unidos. A imagem que você vai ver agora seria desse suposto livro didático que estava circulando nos Estados Unidos em 2001. Esse livro mostra um mapa da América do Sul onde a floresta amazônica, incluindo partes que ocupam outros países sul-americanos, estava grifado como propriedade internacional da floresta amazônica. De acordo com esse livro que viralizou em 2001, que fez com que muitos boatos surgissem, a floresta amazônica era uma reserva internacional sob tutela dos Estados Unidos. Os boatos de que a Amazônia sofreria com uma invasão dos Estados Unidos e que até mesmo os Estados Unidos era, na verdade, o dono da Amazônia, ganharam força no início dos anos 2000. Somado a isso, nós tivemos muitas declarações de líderes políticos mundiais que alimentaram não só os boatos, mas também a imaginação do povo brasileiro, principalmente em um período em que a internet, principalmente no Brasil, era algo escasso. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, declarou, abre aspas, O Brasil pensa que é dono da Amazônia. Ele não é. Ela pertence a todos nós. Fecha aspas. O ex-presidente francês tinha que ter francês no meio. François Mitterrand declarou, abre aspas, O Brasil tem que aceitar a soberania de outros países sobre a Amazônia. Até mesmo Margaret Thatcher declarou dizendo que os países subdesenvolvidos deveriam vender suas riquezas naturais para quitar suas dívidas externas. Então todas essas declarações, mais os boatos, fizeram com que surgisse o mito de que os Estados Unidos não só queria invadir a Amazônia, mas que também já era dono da Amazônia. No final de 2001, foi descoberto que, na verdade, esse livro era um e-mail, na época era um e-mail falso, era um e-mail falso criado por universitários. Uma vez que esse livro não estava registrado no sistema educacional dos Estados Unidos e nem na biblioteca do Congresso. Mesmo depois de várias vezes os Estados Unidos deixar bem claro de que o Brasil tem total soberania sobre as suas riquezas naturais, esse boato durou muito e muito tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, pois me ajuda muito de se inscrever no canal e compartilhar essa história com seus amigos. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História.